Boa tarde pessoal, boa tarde para quem está vendo a tarde, boa noite para quem está vendo a noite Olha aqui essa maravilha de orquídea galera, olha que benção, olha isso aqui Olha que lindeza, que maravilha, é linda né pessoal Aqui tem uma branca também, muito linda, nesse galho aqui, ui, escapou dali Nesse galho aqui ela já soltou uma, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pôr no local Aqui eu tenho um furinho né, aí tem uns pregos que eu já ponho no local certinho Deixa eu pôr ali, encaixar, choberar mais aqui Então galera, aqui tem, graças a Deus, ela fica aqui Olha que maravilha, essa aqui também que está nessa caixinha Essa caixinha eu fiz um, ela não tinha, essa caixinha que eu fiz uns furos embaixo Coloquei umas tabinhas, essa daqui já floriu também, tem que fazer uma limpeza nela Olha aqui, essa azaleia Olha essa outra, galera, vocês estão vendo essa azaleia branca aqui pessoal? Isso aqui, não é que a folha ficou velha não, tá? Essa azaleia aqui, alguma delas vocês vão ver outra aqui Você está vendo essa manchadinha aqui? Olha, toda manchada, galera, pózinho de geada Pessoal, segunda e terça aqui a coisa foi feia Foi feia galera Olha, essa daqui, essa flor de maio Que a flor abriu agora de ontem, ontem, ontem pra cá, beleza Aqui tinha aberto no dia galera, andou sapecando A geada aqui, mesmo que eu joguei água de manhã cedo galera De manhã eu joguei água, a geada andou sapecando bem Andou judiando bem, olha aqui, está vendo? Olha o que a geada fez aí, ela andou dando uma sapecadinha Aqui galera, andou caindo um pozinho Andou dando uma judiada boa Vou mostrar pra vocês as minhas mudinhas de rosas desertas Aquela mais novinha Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que aconteceu Dá dó galera Queimou tudo, 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 tudo Sapecou, pessoal E eu tava, tinha que trabalhar, entrar de madrugada Né, depois que virou o turno Aí o que que aconteceu? A geada, não deu pra mim jogar água e anjo do sol Essa aí Sapecou todas as mudinhas mais novas galera A outra que deu o tempo de ir, a outra mais grandinha Deu pra recuperar Mas deu dó pessoal A coisa aqui foi feia segunda e terça-feira Foi já a segunda geada que dá esse ano Judiou bem Só não essas mais velhas aqui Elas suportaram até bem A parte que o sombrite tá bom e o sombrite tá duplo A geada não atacou tanto Aqui ó, dois moranguinhos, vocês tão vendo? Coisa linda Pessoal, eu não tava fazendo vídeo Porque tava mexendo na edícula essa semana inteira Eu e meu amigo João Catelã Do canal aí, João Catelã Pode entrar no canal do menino aí Que ele Tem um canal cabeceira lá só de roça Só do Das famílias dele que foi roceiro Canal top galera Tem muita história ali, muita coisa boa Menino do bem Menino cabeceira E tava me ajudando aqui a semana inteira Tá A gente deu um pega bruto aqui Uma adiantada aqui na Na casa de Deus ali Que é a edícula Eu vou fazer questão de mostrar pra vocês Fazer um vídeo também Como ela já tá Bem adiantada E Amanhã vamos fazer um vídeo Mostrando pra vocês o que aconteceu Das mudinhas novas galera Dá dó Dá dó mas fazer o que né A gente também não pode reclamar Ó Aqui tá com amarelo Nos outros botões que tinha aqui Ó Aquele monte de botão Abortou tudo E essa rosa aqui galera Essa rosa Essa rosa aqui Ela apodreceu Ela apodreceu aqui E eu vou mostrar pra vocês E vou falar o porquê E o que vocês não podem fazer Foi um teste que eu fui fazer E quase matei essa rosa E olha lá se ela não morrer E vou explicar pra vocês o porquê Tá O que que eu fiz ali E o que que eu joguei de errado Fazendo um teste Então Tá aí galera E outra Não só aquela rosa Eu ponhei aqui também Nesse pé de pimenta E acabou também matando O pé de pimenta E vou explicar pra vocês O que foi Tá Foi os dois que eu fiz teste Nesse pé de pimenta aqui E naquela rosa Pior que aquela rosa Eu tinha feito um tratamento nela Ela já tava até bonita Toda cheia de flor Ou de flor não De folha Todos esses oi aqui Ó Tava com folha Tava brotando Igual esse daqui Ó Igual esse Tava tudo com brotinho Caiu tudo Já Tá quase pra morrer galera Mas Um teste que eu fui fazer E Não deu certo Então pessoal Graças a Deus Agora vamos começar Com os vídeos Eu colhei esses moranguinhos Aqui que minha esposa Adora esses moranguinhos Vamos voltar com os vídeos aí Vamos voltar Mostrando muita coisa nova Deu pequenininho Deu pequenininho esses aqui Semana passada Eu peguei uns grandão Hein galera Meu Deus Uns morangos Ajeitados Top Galera Sabe o que vocês fazem Pra ter moranguinhos Assim Pra dar bastante moranguinhos Quando vai chegando Essa época de Começo de junho Vocês pegam e podam Tudinho embaixo Aqui ó Deixa só o centro O miolo Olha aqui como é que carrega Aí ó No vaso Vocês fazem uma limpeza No pé de moranguinhos Mas carrega galera Olha aqui ó Vocês arrancam Tudo aquele monte De brotaiada Que tem E deixa ele vir Olha o tanto de morango Que dá Olha aqui Ó Pendurado na carriola Olha aqui ó Olha o tamanho desse morango Olha só o tamanho Desse morango Ó Pra vocês verem Olha aqui O tamanho dele Então Quando chega a época De junho Que Na minha região Aqui que vem o frio Vocês pegam Olha aqui ó Pra ver que tem pouco Não tem aquele monte De morango Aquele monte de pé Igual tem aqui ó Tá vendo essa moita aqui Não dá quase morango Ele só vai dar Alguns moranguinhos ali Aqui pro meio Não dá Por quê? Porque eu não Aqui eu não Não te retirei Então vocês tem que deixar Só um pé Só um pé assim ó Igual tá aqui ó Igual tá aqui Igual tá aqui ó Vocês deixam assim Ele carrega pessoal Aqui já tirou Uns par de moranguinhos Já foi tirado Uns par de moranguinhos Aqui Ok? Então é isso aí galera Um forte abraço Pra vocês aí E vem vídeos novos Vem coisa nova Vem uma rosa ali Que eu estraguei Vou ser sincero Pra vocês Foi um erro meu Né? Foi um teste errado Que eu fiz E eu não sei Se eu vou conseguir Salvá-la não Mas nós vamos Tentar salvar ela junto Forte abraço Fiquem com Deus Tchau Obrigado